Os resultados de uma pesquisa realizada em uma escola estão apresentados na tabela. Está aqui. O valor de Z. Irmão, dá o teu jeito e chega no Z. Dá o teu jeito e chega no Z. Aí você, meu Deus, como é que eu vou dar meu jeito e chegar no Z, Renato? Vem cá, vem cá, vai ser legal. Vem cá. Gente, vamos lá. Primeira coisa. A única parte que você consegue ter um valor e uma porcentagem é que... Ué, mas eu não tenho essa porcentagem. Tem sim, dá pra achar. Ah, não estou vendo como eu vou achar, Renato. Vamos ver agora. Olha pra cá. O que acontece, galera? Aqui, a porcentagem do total de votos tem que ser... Quando você somar, tem que ser quanto? 100%. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai somar todos esses caras. E aí, o que estiver faltando pra 100 vai ser o valor de W. Tamo juntão? Tranquilo? Manda aí. Tamo juntão? Tranquilo? Manda. Tá? Brasil, então vamos lá. Então a gente vai fazer isso, vamos encontrar esse percentual, porque eu vou ter um valor e um percentual, assim eu consigo chegar no total. Depois que eu chegar no total é fácil, porque o valor de Z é 15% do total, é só achar 15%, questãozinha de porcentagem. Renato, como é que eu vou fazer para chegar aqui no W, Renato? Ai meu Deus, gente, vamos somar todo mundo? 32 mais 24 dá 56. 56 mais 15, faz aqui que não é feio, 56 mais 15. 11, né, aqui 11, 6, 7, 71. Então aqui, galera, vai dar 29%. Ué, por que 29%? Que é 100%, que é o total, menos 71. Renato, de onde saiu 100%? Gente, eu vou orar por você. O total sempre é quanto, gente? 100 é que tá contigo, tá legal? 29%, ok? Aqui vai dar 9 e tal, 29. Então agora eu sei que 87 são quantos porcento? 29. Então vem cá, ó. 87 é 29%. X é 100%. Show! Perfeitinho, tranquilo. Agora faz o que? Multiplica como? Cruzado. Vamos chegar na resposta. Vai ficar como? Então, 29X igual a 8.000 e quanto, gente? 700. Tudo bem? 29 tá multiplicando, vai pra lá o que, gente? Dividindo. Então X é 8, 700 divididos por 29. Daí o valor de X vai ser quanto, galera? 300, né? Porque 3 vezes 9, 27, 6, 8. Então o valor de X é 300. Então, gente, qual é o total? Fala que eu quero te ouvir. 300 a 1. Ai meu Deus, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Porque não é essa a resposta. A resposta, galera, são 15% de 300. Então o valor de Z, galera, vai ser o quê? 15% de quanto? De 300. Renato, como é que eu faço pra achar 15% de 300? Você pode multiplicar os dois e no final voltar a duas casas. Ou então ir no quebra-quebra. O que que é o quebra-quebra? Pô, 15% acha 10, depois acha 5 e soma. Pô, achar 10 é fácil. Quanto é 10% de 300? Volto em uma casa é 30. Pô, 5% é metade disso, vai dar 15. Então quando eu somar, vai dar 45. Morreu. Fiz a questão aí sem me estressar. Qual é a letra correta? Letra A de I Love You. Marca aí o vezinho da vitória. Marca aí o vezinho da vitória.